E é destaque agora no site do jornalbondia.com.br desde as primeiras horas da madrugada um jogador do Remo foi preso após uma partida contra o Ipiranga aqui em Erechim nesse início da madrugada. Olha, no final da noite dessa segunda-feira a Draco de Erechim realizou a prisão e juntamente com a Polícia Civil realizou a prisão de um jogador de futebol do clube do Remo, do Pará. O atleta é devedor de pensão alimentícia e a sua prisão foi decretada pela terceira vara da família do Foro Regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A existência do decreto prisional foi informado para a Polícia Civil de Erechim que de imediato deu cumprimento à ordem judicial. O atleta foi preso após o término do jogo entre Ipiranga e Remo, ocorrido no Colosso da Lagoa em Erechim, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Após os trâmites legais na delegacia de polícia, o jogador foi encaminhado ao presídio onde permanecerá agora à disposição da Justiça. Até o momento, o clube do Remo não se manifestou de forma oficial sobre o caso do atleta preso. O nome dele também não foi divulgado pela polícia.